Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer, trabalhar mais um pouco com circunferência e tangente. Tangente a uma circunferência com uma dada direção. Então, eu fiz a circunferência aqui, quero determinar as equações das retas tangentes. Eu tenho a L1, a L2, que são tangentes e que são paralelas a RT, paralelas. Essa aqui não tange a circunferência, a L1 e a L2 são tangentes. Essa aqui é paralela, duas certas paralelas nunca se encontram. Então, vamos à solução. Solução. Solução é a reta T. Quem que é a reta T? É 3X menos 4Y menos 2, que é igual a zero. E temos a λ, que é a equação da circunferência. X menos 1 elevado ao quadrado, mais Y menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Observando a figura, observando a figura, podemos, 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 concluir, que ela apresenta duas soluções. Ok? Então, vamos à primeira solução. Cálculo. Cálculo. De C, que é o centro da circunferência, e o raio, que nós chamamos de R. Então, vamos lá. Se eu pegar da circunferência, X menos 1 elevado ao quadrado, mais Y menos 2 elevado ao quadrado, é igual a 2 elevado ao quadrado, que é o 4. Então, o ponto C é este número aqui, menos 1. Só que aqui é menos 1, ele vem para cá, 1. E agora, o outro, é o menos 2. Só que ele vem para cá, ele vem positivo. E R é igual a 2. Achar o ponto C e o raio. Vamos passar para o segundo passo. Faço cálculo de L1 e L2. L1 e L2 são retas paralelas. A reta T, que é 3X menos 4Y menos 2, que é igual a 0. Então, 3X menos 4Y mais K vai ser igual a 0. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o A. Aqui eu tenho o B. E aqui eu tenho o ponto C. A distância... A distância delas até o ponto C, que vale 1 e 2, E raio igual a 2. Então, vamos lá. Então, vamos calcular a distância de C a L, que é igual a R. Então, vai ficar módulo de AX mais BY mais C. Fecha o módulo. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é igual a 2. Substituindo o módulo, o A vale 3, que é esse A, 3, vezes o X, que é esse X, que é X e que é Y, menos 4 vezes 2, o C, é o K. Raiz quadrada de A é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é igual a 2. Resolvendo aqui, 3 vezes 1, 3, menos 4 vezes 2, 8, mais K é igual a raiz quadrada de 9, mais 16, que é igual a 2. que é igual a raiz quadrada de 16, mais 9, que é igual a 2. Resolvendo, resolvendo a equação modular, temos K menos 5, raiz quadrada de 25, é 5, vezes 2, multiplicando por encruz. Então, vai ficar K menos 5, que é igual a 10. Logo, K é 10 mais 5. Logo, K vai ser igual a 15. Ok? Bom, ainda há outra solução ainda, porque aqui é aqui e é aqui. Bom, aqui eu fiz com 2, e depois aqui eu vou fazer com menos 2. Ou K menos 5 sobre 5 é igual a menos 2. multiplicando em cruz vai ficar K menos 5, mais com menos, menos 5 vezes 2, 10. Logo, K é igual a menos 10. O 5 vem para cá, mais 5. Logo, K, quem é maior em valor absoluto, 10 ou 5? O 10, em valor absoluto. 10 tira 5, fica 5. Então, nós temos, então, vamos escrever a L1 e a L2. É 3X menos 4Y mais K, que é igual a 0. 3X menos 4Y mais 15, que é igual a 0. Então, achamos aqui a L1. 1 e a L2. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, toquem o sininho, compartilhem com as outras pessoas, deixem um comentário e se inscrevam no meu canal. E aí, vamos lá.